o bio 2 é confiável seguro é bom as barrinhas de cereal todos os suplementos ali galera vou mostrar tudo para vocês na prática eu vou trazer o site oficial para você não cair em página spam vou trazer essa matéria aqui sobre links falsos né segundo serasa vou fazer verificação aqui no site reclama aqui para gente ver a nota vou trazer cupom de desconto né se você decidir comprar e fazer verificação no site confiável beleza galera pra gente ver se o site é confiável ou não beleza primeira coisa o link está na descrição o link oficial para você cair nessa página aqui ok uma das grandes reclamações né segundo serasa é que muita gente entra em site falso não só da bio 2 em qualquer site você pode entrar talvez as pessoas criam a página fake spam você pode dar pausa e ler a matéria aí então recomendo pra você e pelo link que já uma segurança ou conferir o rl ok para não ter problema bacana link oficial na descrição a gente vai fazer verificação a gente vai copiar o link aqui beleza jogar no site confiável pra gente ver se realmente esse site que a gente está entrando aí ele é seguro ou não beleza a gente vai esperar a verificação já que foi feita prontinho galera segundo google google ele é confiável beleza tem mais de dez anos de registro isso é muito bom então dez anos é uma vida galera por um site é muito tempo o domínio dele é popular no brasil tem a segurança é ssl né e https ok então isso é bem interessante sim aqui tá o cnpj então a presa registrada tudo certinho bio 2 orgânico e tal então segundo site confiável de verificação e passa no teste outra verificação a gente vai no reclame aqui pra gente ver a nota ver se esse produto realmente vale a pena ok aqui eles têm dez anos no reclame aqui bio 2 orgânico né a gente abaixa aqui pra gente ver a nota é uma nota de 8.2 tá 31 reclamações e 31 respondida eu achei interessante que a empresa procura responder as pessoas dentro do tempo ali achei interessante tá é poucas pessoas voltaram para dar voltaram para dar a nota porém teve uma nota de 8.2 uma nota acima de 8 eu considero uma empresa ok então eu achei interessante no reclama aqui lembrando isso aqui não é minha opinião é opinião de vocês que vieram aqui e deram nota então a maioria das pessoas estão gostando beleza ricardo beleza gostei como que eu pego o cupom de desconto da bio 2 tem a possibilidade tem galera você vai no site www.cupompromocional.com acho que vou deixar o link na descrição ou você procura no navegador aí coloca aqui ó bio 2 vai aparecer aqui você clica beleza aqui você clica em mostrar cupom você pode ler aqui toda a sinopse explicando tudo sobre a bio 2 você vai clicar em mostrar cupom e vai direcionar você para a página oficial da bio 2 na página de promoções então já te manda para a página de ofertas além do cupom tá você é bem interessante e você vai na página oficial para não ter aquele erro de cai em página spam então vai pelo site www.cupompromocional e te manda para a página oficial você volta aqui ele liberou o cupom cupom bem vindo já anota esse cupom mas sugiro que você entra no site cupom promocional e pega o cupom mais atualizado beleza aí você vem cá no site né procura o produto que você quer tem várias promoções e ofertas aqui ó lá 8 reais aqui é mais caro que a caixinha galera porém ela tem um desconto 62 reais tem outras promoções aqui então pelo site cupom promocional você pega muita promoção por exemplo essa aqui ó de baum milha galera já acabou que tava muito barata era 109 reais ok tem essa outra ainda aqui nessas últimas unidades você pode estar conferindo link na descrição galera deixa o like se inscreva no canal coloca nos comentários se você gostou não gostou dessa dica do canal até a próxima que fui